Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que seria em outro local também. A gente solicita, já estão nos sistemas, aí de acordo com o que for surgindo a vaga eles são transferidos, mas ninguém sai sem ser atendido. A prefeitura precisou até improvisar estruturas como leitos para dar conta da demanda. Nessa manhã, inclusive, os testes foram suspensos para que os servidores pudessem concentrar esforços no atendimento dos pacientes internados. Hoje a gente parou um pouco devido a estar muito lotado, não tem nem como realizar os testes suaves, testes rápidos, só em urgência mesmo. O necessário a gente está testando, mas não sendo, se for só para testar, está dirigindo ao centro de testagem. Pois é, gente, de ontem para hoje aqui no Rio Grande do Norte morreram 18 pessoas. Esse número é muito alto para a média que a gente vem acompanhando ao longo da pandemia e a maioria desses números se concentra aqui, que leva esses números, e se concentra aqui na região oeste. Há cidades aqui, Mossoró, como você vê aí através dessa questão da UPA. E outras cidades aqui da região oeste estão em uma situação nunca antes vista desde março do ano passado. Apodi, ontem nós conversamos com o prefeito sobre isso. Cidade de Açú também, hoje nós conversamos já 95 FM com o jornalismo da 90 e... Da 90 FM, em Gade Açú. Da 90 FM lá em Açú e constatamos isso realmente. Tanto é que os prefeitos das cidades do oeste potiguar estiveram agora poucos, agora pouco reunidos com o governo do Estado e definiram que a partir de amanhã será publicado novo decreto restritivo. Será que para tudo, Vonúvel? Vamos acompanhar, né, Carol? Saber se essas medidas vão realmente conter o avanço da doença aqui na nossa região. Pois é, algumas cidades já tiveram seus próprios decretos mais rígidos em relação ao decreto estadual, mas agora será publicado um decreto regional. E é sobre este assunto a nossa entrevista de hoje com o presidente da Associação dos Municípios do Oeste Potiguar, Rivelino Câmara, que é também prefeito do município de Patu. Boa noite, prefeito. Muito obrigada por conversar com a gente logo depois dessa reunião, que parece que foi um pouco longa, se não foi tão longa, porque realmente houve um atraso, a expectativa das redações era justamente pelo desfecho desta reunião. E a gente queria já saber quais são as principais medidas deste novo decreto. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Volúvio. Telespectadores da TCM, é um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Dizer, Carol, que no seu WhatsApp já está a publicação do Diário Oficial no novo decreto. Ele já foi publicado, saiu uma edição extra do Diário Oficial do Estado e o decreto número 30596 já foi publicado. Inclusive, eu já passei uma cópia aí para o seu WhatsApp, você já pode abrir aí já para conferir. Já encontrei, é um minuto. A gente já, as pessoas também aqui da região Oeste também já podem acessar e ver as medidas. Realmente, como vocês têm acompanhado, a imprensa tem acompanhado aí, os casos de Covid aqui no Oeste, principalmente aqui no Médio e Alto Oeste, têm aumentado bastante. É uma preocupação. A gente fez uma reunião com os prefeitos aqui do Oeste e também com o governo do Estado. Na última quarta-feira foram mais de três horas de reunião. Foi mais longa do que a de hoje. E aí surgiu a proposta de se fazer um decreto regional. Porque ficaria difícil cada município fazer o seu decreto, aí o município faz, o outro não faz, e aí você não tem uma unanimidade nas ações. Então, decidiu-se, então, ter um decreto regional. O governo do Estado baixando esse decreto e os municípios em trabalhar para cumprir e para fiscalizar. Então, assim, vai ter um decreto restritivo que está voltando o toque de recolher, está a proibição de venda de bebidas alcoólicas, academias não funcionarão, as igrejas funcionarão com 30%, só funcionarão em serviços essenciais, os supermercados poderão funcionar, mas não poderá ter nas suas prateleiras bebidas alcoólicas. Então, esse decreto começa a vigorar a partir de amanhã. Foi publicado agora há pouco no Diário Oficial, como eu já disse, e vai vigorar até o dia 6 de junho, num decreto de 15 dias. Prefeito, quais municípios estão adeptos a este novo decreto? É possível relacioná-los? Sim, são 37 municípios que fazem parte da 6ª Regional de Saúde, que é sediada em Palmos Ferros. Os municípios são Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Coronel João Pessoa, Encanto, Riacho de Santana, Doutor Severiano, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Itaú, João Dias, José da Penha, Lucrécia, Luiz Gomes, Major Salles, Marcelino Vieira, Martins, Olho d'Água do Borges, Patu, Pau dos Ferros, Paraná, Pilões, Porto Alegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Tabureiro Grande, Tenente Ananias, o Marizal, Venha Ver e Viçosa. São os 37 municípios que fazem parte da 6ª Regional de Saúde, sediada em Palmos Ferros. Então vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente detalha melhor. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau. Tchau.